Eu juro que eu daria a minha vida pra apagar o meu passado. E sinto que já estão a ponto de me cobrar. Nesta quinta, nas novelas da tarde do SBT. Desde o que aconteceu com o Dr. Neves e que o Ezequiel nos contou que ele mandou acabar com a Srta. Aurora. Agora não tenho mais dúvida de que está me traindo. Lembre-se que quem não está comigo está contra mim. E aqueles que me traem pagam muito caro. Nesta quinta, seis e meia da tarde. É o Ezequiel. Quando me apaixono. É o Ezequiel.